Aí, pega a referência, mas não Compeia um tema não, filho da puta Eu te dar, que porra, visão, pira Toma porra Toma porra Aí Toma porra Toma porra Toma porra Toma porra Toma porra ele pina a xerê iota toma porra ele pina a xerê Toma porra Toma porra É pa pra pra putinha gostosa Ta 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 Toma porra, 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 toma por